Pois é pessoal, todo mundo sabe como ficou a situação. Se quiser jogar a fase eliminatória, o time vai ter que conseguir uma vitória. Qualquer outro resultado significa arrumar gloriosamente as malinhas e voltar mais cedo para casa. É uma situação de alta pressão, o que pode atrapalhar o rendimento dos jogadores em campo e deixar a torcida impaciente. Vamos ver se os atletas conseguem controlar os nervos e sair daqui com a vitória. A Johan Cruyff Arena fica em Amsterdã e é sem dúvida um dos mais importantes estádios da Holanda. Todos de pé para ouvir o hino da Holanda. Dá para ver pela cara dos jogadores que eles estão muito concentrados para o jogo. Vitória vale-vaga. É daqueles jogos decisivos que podem estragar o ano de uma equipa. A classificação significa mais bilheteria, prêmios maiores, cotas de TV, grana para todo mundo, alegria, enfim. E a eliminação, não sei se é ver, se é vergonha, mas pode ser caça às bruxas, uma bata de jogadores que sai, prejuízo. Tudo aquilo que a gente sabe do pacotão de coisas quando deu errado. Então o time agora tem que pressionar o adversário e tentar garantir esses três pontos. Cola, bola, bola no granado. Raquel. Depay. É agora. Jogou. Golaço. Gol. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Newton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute já, porque ele saia marcando o bobo. A defesa bobeou, gol do carro. Eles conseguiram o mais importante, tiraram o primeiro zero do placar. Olha só o apetite desses caras, a fome que eles têm em busca da classificação, Milton. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele avança em direção à área. Acabou com a festa do ataque. Meteu o pico nela, o goleiro. Olha a batida. A batida. Que defesa. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. É jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Olha só. Desta posição é para bater direto no gol. Está todo mundo preparado para não deixar acontecer o gol. Soltou a... Mandou na trave. E acaba arrumando a casa ali atrás. Depay. Lançamento. Vem a batida. Que linda metida de bola. Esse tipo de bola em queda é sensacional. A defesa teve sorte que estava mal posicionado. E segue Depay. Preparou. Jogou. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? É fato que a defesa adversária pisou na bola. Mas ele conseguiu uma bela antecipação e roubou muito bem essa jogada. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Aqui é. A Holanda está dominando completamente o jogo. Tem mais posse de bola e a vantagem no placar. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Saiu pela lateral. Procurou alguém ali na frente. Tentou a batida. Ele tem espaço para a jogada. O time conseguiu o contra-ataque. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. O time conseguiu o contra-ataque. 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 A Kerr fez o lançamento pra frente Bola enfiada pelo meio da defesa Lá vem o time para o ataque Botou pra correr Só vem a batida Gol Agora são dois gols de vantagem Do jeito que ele faz, parece até fácil O primeiro até saiu bem, mas o cara foi melhor Agora são dois de um lado e nada do outro Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro, Bet Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol A metida de bola Partiu pra frente, pela ponta esquerda Chegou junto, roubou a bola Chegou Se o goleiro não aparece, o gol ia acontecer Chegou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa Driblou, boa jogada Desarmou o adversário e saiu com ela E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola Pra ninguém sair da sala Pra ver um belo jogo como esse Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal Agora só faltam 45 minutos para saber como vai ser este grupo E a bola chegou nele Ele consegue afastar a bola na hora certa O time tem dificuldades para tocar a bola Parece bem desorganizado A equipe ganha o lateral Depay Metida de bola por cima Ih rapaz, a bola chegou Eu tenho a impressão que ele marcou tiro de meta ali Meteu um bico nela lá pra frente Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade É uma estratégia Nem sempre dá certo Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto Bola enfiada entre a marcação Chutão pra frente E o time parte em contra-ataque Lançou pro companheiro Jogou na frente pra ver o que dá Roubou a bola Recebe Depay Abriu o jogo pela ponta Vai pro meio da área Coitada ali na defesa A metida de bola pela direita Opa, que beleza Chegou a hora da substituição Afastou o perigo Vem a batida Defesa incrível do goleiro O grande goleiro é assim Faz espaço e uma defesa que é difícil de verdade Lá vem a batida Vem a batida E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso Qualquer um paciente evitado Um lance de pura desplicência Substituição Vai ter sangue novo em campo E ele tenta afastar o perigo Ele mandou a bola pra frente A posição é boa Recuperaram a bola e partiram para o ataque Foi falta e o juiz está confirmando Abriu o jogo lá na direita Vai meter a cabeça nela Não conseguiu acertar de cabeça Valeu o esforço Ele seguiu muito bem para cabecear Vai tentar a batida O juiz está marcando a falta Essa é aquela tal da falta tática Falta do jogo Que você precisa fazer para evitar que tome um gol O juiz não mostra o cartão O juiz não mostra o cartão Mas o jogo está ficando quente Depay se ajeita por ali para fazer a cobrança Boa chance para aumentar o placar Mandou a bola direto para o gol Olha o perigo Faltou um pouquinho mais de precisão Faltou um pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá para perder esse gol não Bola fora de campo A Unanda colocou o sangue novo em campo E a torcida grita o nome dele É justo depois do que ele fez em campo hoje Começou bem a temporada A torcida está satisfeita com ele nessa estreia A posição abatida A posição abatida A posição abatida Gol Que passeio do time hoje Com três gols na frente Já dá para comemorar Um gol com muito estilo Bolaço Podia ter o goleiro A mãe dele O cachorro O presidente do público Qualquer um não tinha como pegar essa bola Que categoria Que frieza para finalizar desse jogo O técnico tem estrela O jogador mal entrou E já fez o gol Essa é para consagrar o jogador E o treinador que o escalou Já de primeira já faz o gol Vai rolar mais uma vez a bola Placar de 3 a 0 Está em boa posição Ele avançutou Perdeu Tem mais a que arriscar O placar é péssimo mesmo De repente o cheat de longe entra E o jogo pode mudar Classe hein Vem o passe Ih rapaz Agora complicou para eles Fez o simples E afastou o perigo Vem a batida Eles já marcaram três vezes E tem espaço para nós Uma boa jogada por dentro E a bola só tem um pouco de detalhe Mandou um balão lá para frente Classe E o juiz apitou Em falta marcada O cartão é maravilhoso Ficou até barato Ele poderia ter sido vermelho Será que ele não percebeu Que não adianta reclamar? Os caras ficaram na bronca E até compreensíveis Mas também deu para entender O porquê do que foi com a bola Daí É para bater de rama A chance é boa Para aumentar o placar Lá vem Foi na trave Outra vez Salvou essa No puro reflexo E ele chegou ali para tomar conta O chute Subiu a bandeira Impedimento assinalado O goleirão mandou lá para frente A metida de bola A metida de bola A metida de bola Jogou Gol Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio Isso é que é tempo de bola Isso é que é tempo de bola Soube se posicionar corretamente Não estava impedido E fez a festa O que foi com a bola A metida do que foi com a bola A metida do que foi com a bola Interessante E fez a festa O ataque está simplesmente avassalador hoje. Lançamento por entre a defesa. A batida. Entrou, é gol. Não é mais uma simples disputa. Isso é uma completa humilhação. Pois é, Hamilton, eu já perdi as contas. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Agora sim, a fatura parece liquidada. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Fim da partida. Os jogadores comemoram como se fosse um título. Eles sabem perfeitamente o quanto é importante esta classificação para a fase de mata-mata. Com sete pontos em nove disputados, a equipe chega ao fim da fase de grupos invicta e com moral para as etapas seguintes do torneio. Agora é mata-mata, mas para quem já parecia morto e enterrado antes de a bola rolar, parabéns para esses caras. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Um abraço a todos vocês.